Atenção pessoal, não fique de bobeira Pode se preparar, que o trem já vai partir Já botou carvão? Já! Pode se preparar, porque café com leite tá aqui pra te ensinar Quer sair do vagão? Não! Então fique aqui, com uma mão na cabeça Empina a fundinha fazendo assim Vai, vem, vai, vem Café com leite na dança do trem Vai, vem, vai, vem Essa dança é nossa e é nota 100 Vai, vem, vai, vem Café com leite na dança do trem Vai, vem, vai, vem Essa dança é nossa e é nota 100 Na primeira estação, joga um pra cima na palma da mão Segunda estação, do ar tremedinho vai até o chão Do lado pro outro Pra frente e pra trás Uma mão na cabeça esquenta o motor que já vai começar Do lado e pro outro Pra frente e pra trás Uma mão na cabeça esquenta o motor que já vai começar Vai, vem, vai, vem Café com leite na dança do trem Vai, vem, vai, vem Essa dança é nossa e é nota 100 Vai, vem, vai, vem Café com leite na dança do trem Vai, vem, vai, vem Essa dança é nossa e é nota 100 E vai até embaixo E vai até embaixo E sobe, sobe, sobe E sobe no vagão E senta, senta, senta E vai dar meu bem Porque café com leite traz a dança do trem Vai, vem, vai, vem Café com leite na dança do trem Vai, vem, vai, vem Essa dança é nossa e é nota 100 Vai, vem, vai, vem Café com leite na dança do trem Vai, vem, vai, vem Essa dança é nossa e é nota 100 Atenção pessoal Não fique de boveira, pode se preparar, que o trem já vai partir Já botou carvão? Já! Pode se preparar? Ei, jovem! Porque café com leite tá aqui pra te ensinar Quer sair do vagão? Não! Então fique aqui, ei, jovem! Uma mão na cabeça, empine a bundinha fazendo assim Vai, vem, vai, vem! Carta com leite na dança do trem Vai, vem, vai, vem! Essa dança é nossa e é nota 100 Vai, vem, vai, vem! Carta com leite na dança do trem Vai, vem, vai, vem! Essa dança é nossa e é nota 100 E vai até embaixo, te pega os copas E sobe, 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 e sobe no vagão E senta, 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 devagar, meu bem Porque café com leite tá lá dança do trem Vai, vem, vai, vem! Carta com leite na dança do trem Vai, vem, vai, vem! Essa dança é nossa e é nota 100 Vai, vem, vai, vem! Cabe com leite na dança do trem Vai, vem, vai, vem Essa dança é nossa e ela tá sem Vai, vem, vai, vem Cabe com leite na dança do trem Vai, vem, vai, vem Essa dança é nossa e ela tá sem Vai, vem, vai, vem Cabe com leite na dança do trem Vai, vem, vai, vem Essa dança é nossa, vai, vem